Não é possível! Não tem jeito! Como que pode um negócio desse? Estou revoltado! Eu tenho que sair dessa escolinha! Eu tenho que ir pro primeiro ano! O que que foi, meu filho? Que revolta é essa? Revoltado? Eu tô indignado! Mas por que? O que que tá acontecendo? Mamãe, olha isso! Deixa eu ver! O Gabriel anda muito desatento e levou nota zero hoje na apresentação sobre o tema Mãe só tem uma! Meu filho, o que que tá acontecendo? Aqui tá escrito que você levou nota zero na apresentação do trabalho! Você não conseguiu apresentar algo sobre o tema Mãe só tem uma? O que que foi? Você ficou com vergonha? Aí que tá! Eu apresentei! Mas a Tietchan não aceitou a minha história! Não é possível! E o que que você contou? Eu contei uma história nossa! Você lembra o fim de semana, mamãe? Que passamos só nós dois na fazenda? Lógico que lembro! Aquele dia foi muito bom! A gente divertiu muito, né? Foi ótimo! Eu contei que a gente tava arrumando! Mamãe, o que que você tá fazendo? Tô arrumando sua mochila pra gente passar o final de semana na fazenda! Só nós dois! E vai! Coeta, pijama... Ah! Sabia que eu tava esquecendo! Meu filho, faz favor, vai lá na sua gaveta e traz dois pares de meia pra mim! Tá bom, mamãe! É tão difícil, né? Mãe, só tem uma! Aí ela vai lá e me dá zero! Pê se pode, mamãe! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.